Música Forma-se neste momento a rede nacional de rádio e televisão para o pronunciamento do presidente da república Jair Bolsonaro Boa noite, 2019 foi um ano muito especial, ano de algumas conquistas, a esperança voltou no Brasil Temos muito que agradecer, em especial a grande parte da população brasileira que me deu a missão de ser presidente dessa nação Tenho que agradecer a Deus que me deu uma segunda vida e tive a possibilidade ímpar de escolher 22 ministros pelo critério técnico e compromissados com o futuro do Brasil Sabia que não seria fácil assumir o Brasil com uma profunda crise ética, moral e econômica Agradeço aos meus ministros, servidores e empresários pela confiança no crescimento do país E ao povo brasileiro pela compreensão e orações que nos levaram a várias realizações O governo mudou Hoje temos um presidente que valoriza a família, respeita a vontade do seu povo, honra seus militares e acredita em Deus Os números positivos da economia A queda dos índices de criminalidade O aumento significativo no número de turistas O décimo terceiro salário do Bolsa Família O sucesso do Enem e do nosso agronegócio A lei da liberdade econômica e as obras feitas pelos batalhões de engenharia do Exército Bem demonstram os novos rumos do Brasil Estamos terminando 2019 Sem qualquer denúncia de corrupção O mundo voltou a confiar no Brasil O viés ideológico deixou de existir em nossas relações comerciais Em nome da nossa família, desejamos um Natal abençoado e um feliz 2020 a todos os brasileiros Que possamos juntos, com muito amor e dedicação, construir um Brasil mais justo, mais inclusivo e mais solidário para todos Feliz Natal! Pátria amada, Brasil Pátria amada, Brasil Pátria amada, Brasil